E no dia da poesia, o Outro Olhar mostra como é feito um sarau, uma reunião em casa de amigos, onde além de poesia, há dança, leitura de livros e também música. A produção é da Casa das Rosas. O sarau começa, é maravilhoso, o silêncio impera, o respeito da palavra, ele se impõe e você assiste diferentes temas, diferentes expressões, diferentes oralidades. Guarda o branco e o anil, eternamente a tua imagem. O poeta não tinha espaço para mostrar o trabalho e hoje você pode trazer esses poemas e mostrar para o público. É um momento super bom para a poesia, a poesia está sendo falada, está sendo comentada, a moda do sarau está voltando. Essa minha história com a poesia começou com a minha mãe. Muito pequena, eu lembro que ela não me colocava para dormir com livrinhos infantis, ela me colocava com poemas dos românticos da poesia brasileira. Apesar de muito simples, a minha casa nunca faltou livro, né? Meu pai sempre teve livro em casa e eu comecei a me interessar por literatura. Então se transformou em rei, rei da rima, rei das ruas, rei das minas e construiu seu castelo na brecha do sistema. Não é difícil organizar um sarau numa escola, né? O que é importante é motivar os alunos, mostrar para os alunos que num sarau eles podem se divertir muito. É importante ter uma hora em que você peça para os alunos lerem, que eles interpretem, que eles brinquem com as palavras. A poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam as palavras não. Apoio e peão, papagaio e peão, papagaio e peão.